Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve-nos. Estamos de volta com o nosso programa Pai das Misericórdias, entrando aí agora em sua casa e você adentrando o nosso santuário para juntos meditarmos a palavra de Deus, rezarmos e entregarmos nas mãos do Pai as nossas vidas para que Ele nos cuide com muito carinho e assim nós vamos cada vez mais nos tornando a imagem de Seu Filho Jesus, nosso Redentor e Salvador. Nós estamos no ciclo da Catequese do Papa Francisco a respeito dos vícios e as virtudes. E hoje, para nossa reflexão, tomamos Mateus 20, de 13 a 16. O Senhor, porém, observou a um deles. Meu amigo, não te faço injustiça. Não contrataste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura, vês com maus olhos que eu seja bom? Assim, pois, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Muitos serão os chamados, mas poucos os escolhidos. A inveja é um mal investigado não apenas no âmbito cristão. Chamou a atenção de filósofos e sábios de todas as culturas. Na sua base, existe uma relação de ódio e de amor. Quer-se o mal do outro, mas secretamente deseja-se ser como ele. O outro é a epifania daquilo que gostaríamos de ser e que, na realidade, não somos. A sua sorte parece-nos uma injustiça. Certamente, pensamos, teríamos merecido muito mais os seus sucessos ou a sua boa sorte. Na raiz deste vício, há uma falsa ideia de Deus. Não aceitamos que Deus tenha a sua matemática diferente da nossa. Por exemplo, na parábola de Jesus sobre os trabalhadores chamados pelo patrão. Para ir à vinha em diferentes horas do dia. Os da primeira hora julgam ter direito a um salário mais elevado do que aqueles que chegaram por último. Mas o patrão dá a todos o mesmo salário, dizendo Não posso fazer das minhas coisas o que quero? Ou tem desinveja porque sou bom? Gostaríamos de impor a Deus a nossa lógica egoísta. Mas a lógica de Deus é o amor. Os bens que Ele nos concedem devem ser compartilhados. A nossa medida não é a medida de Deus. E os nossos pensamentos, como diz um texto da Sagrada Escritura, não são os pensamentos de Deus. A nossa matemática não é a matemática dEle. Mas é fácil de entender. Nós medimos as coisas pelo tempo e pela dedicação. Deus já, vamos dizer, Deus não nos mede, né? Porque o amor que Ele tem para conosco é um só. E o prêmio que Ele tem a dar a todos é um só. É a vida, é o céu, é a plenitude. Está reservada a todos nós. Só que uns chegam primeiro. Uns mais cedo reconhecem a Deus e aceitam ser conduzidos por Ele. Na certeza de que a fidelidade minha a Ele, em todos os momentos da minha vida, né? Não é que eu tenha garantia do céu. Eu estou certo de que estou indo para morar junto com Ele. Assim, aqueles que chegaram depois, né? Depois de mim, vão também receber o mesmo prêmio que eu vou receber. É essa a matemática de Deus. Não é a nossa matemática que, vamos dizer assim, quem trabalha mais recebe mais. Quem trabalha menos recebe menos. Mas o patrão aqui vai dizer, mas eu não contratei uma moeda de prata por dia com você e você aceitou receber uma moeda de prata por dia. Você trabalhou o dia inteiro, mas isso aqui trabalhou uma hora. Então, eu não posso ser bom? Eu não posso ser bom com aquilo que eu tenho? Eu não posso, sabe, ser justo? Essa vanglória, né? Que seria aí o vício, né? Esse querer glória a mais, né? Uma glória que não é merecida, mas que Deus, é Deus quem dá essa glória, não é? Não somos nós? Então, Ele vai dizer, toma o seu dinheiro e vai embora para a sua casa. Foi o que nós combinamos, né? Com os outros, Ele não combinou nada. Então, os da primeira hora, né? Os que se dedicaram a Deus, desde sempre. Tem aquelas pessoas que nasceram, foram batizadas, cresceram, né? Fizeram o caminho de seguimento de Jesus, se tornaram santos. Mas há aquele que no último momento da sua vida, na hora da sua morte, decide se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus e vai para o céu, tanto quanto aquele que a vida inteira serviu a Deus. É esse o prêmio que Deus tem reservado para todos nós e que nós não devemos nunca esquecer. É pela dedicação, pela fidelidade, essa palavra que é tão forte, né? Que dentro do matrimônio ela é colocada, dentro da fé ela é colocada. Fidelidade, quer dizer, fiel até o fim. Não importa de onde começou, em que tempo começou, mas ser fiel até o fim. Porque a salvação é para todos nós. E não importa a hora que a gente tomou a decisão. Porque o prêmio final é o mesmo. Mas que nós não, de forma alguma, nos deixemos, né? Ficar invejosos e nem achar que nós merecemos mais que os outros, né? Uma glória maior que os outros. Mas que Deus nos dá, na medida de cada um de nós, aquilo que nós merecemos ou que nós respondemos de fidelidade para com Ele. Então, esta parábola que Jesus conta para nós, né? Desse Senhor que foi contratar, faz a gente pensar dessa maneira. Quando que eu dei o meu sim a Deus? Quando que eu me converti? E a gente vai encontrar, às vezes, dentro da própria igreja, né? Faz 20 anos que eu estou servindo nessa paróquia. Aqui na comunidade, olha, já faz 30 anos, 40 anos que eu estou nessa comunidade. Eu já vi de tudo, já passei por tudo. Agora eu mereço isso, mereço aquilo, né? Merece tanto quanto que chegou hoje, né? Então, não vamos querer cantar de glória das coisas, né? Querer contar com coisas que achar que nós merecemos mais, que nós temos mais direitos, né? Que os outros. Isso acontece também, né? Os que chegaram primeiro, os que chegaram por último, vão ter que se sujeitar isso, aquilo, aquele outro. Porque, não, eu me sujeitei também. Sabe? Essas coisas todas devem zerar. Ao contrário. Nós estamos aqui porque reconhecemos a Deus e queremos viver na comunhão com Ele e numa vida de unidade profunda e contínua com Ele. Porque é isso que vai me dar a certeza de que o sim meu vai até o fim e o fim é o prêmio eterno reservado a todos nós. A vida que já não é no fim que nós vamos receber, mas ela já começa aqui e agora. No momento em que eu digo sim a Deus, eu já comecei essa vida eterna junto com Ele. Vamos rezar a Mãe das Misericórdias? Essa Mãe que trouxe-nos o Divino Redentor para que nós fôssemos justamente curados, o nosso coração, e libertados da inveja, da vanglória e de tantos outros vícios que Deus deu a nós esta graça de nós dominá-la. E nós a dominamos com Jesus. É só nos unirmos a Jesus que Ele nos dará a vitória sobre todas estas coisas. E vamos colocar nas mãos da Virgem da Misericórdia as nossas vidas. Rezemos. Mãe da Misericórdia. Espírito Santo. Amém. E desça sobre você, sobre a sua casa e a sua família, pela intercessão da Virgem Maria, a Mãe da Misericórdia, a bênção do Deus misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Legenda por Sônia Ruberti